Eu não vou quebrar a jura O meu amor vou viver Enquanto eu viver Já viverei com você Jurei em nome do Criador Eternamente dedicado O meu sincero amor Carregarei a minha cruz Eu não sou Judas que traiu Jesus Carregarei a minha cruz Eu não sou Judas que traiu Jesus Jurei em nome do Criador Eternamente dedicado O meu sincero amor Carregarei a minha cruz Eu não sou Judas que traiu Jesus Carregarei a minha cruz Eu não sou Judas que traiu Jesus Eu não vou quebrar a jura Meu amor pode crer Enquanto eu viver Só viverei com você Eu não vou quebrar a jura Meu amor pode crer Enquanto eu viver Só viverei com você Eu não sou Judas que traiu Jesus